Rússia destrói aeroporto. O presidente da Ucrânia disse que foguetes russos destruíram um aeroporto do oeste do país, um aeroporto civil. Rússia adota cartão de crédito chinês. Depois de ser cancelada por Visa, Mastercard e American Express, Rússia não teve outro jeito, teve que adotar o cartão de crédito do Xi Jinping. Putin ou Collor? O presidente da Rússia faz escola com Fernando Collor e confisca o dinheiro da poupança dos russos. Quem diria, hein, que o Fernando Collor tá fazendo escola? Crianças estão sendo presas na Rússia. Mais um absurdo de Putin. Crianças que foram protestar contra a guerra foram presas. Olha aí que doideira. Putin teria câncer terminal no intestino. Diz jornal citando fonte do Pentágono. Vladimir Putin teria câncer terminal no intestino. E esse seria aí o motivo, então, dessa guerra. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no boletim, não adivinham, aquele compilado de notícias que a gente faz aqui, trazendo as últimas aí da guerra, né, que não acabou ainda. Tem gente que acha que acabou, mas não acabou. Tá pegando fogo ainda. O negócio tá doido. Vamos lá, eu sou o Marcelo, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Rússia destrói aeroporto. O presidente da Ucrânia fez um pronunciamento aí no último domingo, disse que a Rússia atacou aí um aeroporto civil com foguetes, né. Oito mísseis russos destruíram completamente o aeroporto de Vinítsia ontem, no domingo. Ele divulgou também a informação numa nota oficial no seu Twitter. Ele disse que é um ataque de foguete duro e cínico. O aeroporto foi completamente destruído. Eles continuam destruindo nossa infraestrutura, nossa vida, que nós, nossos pais, nossos avós, avôs e avós, toda geração de ucranianos construímos, acrescentou o presidente. Pouco antes disso, as autoridades disseram que os serviços de emergência estavam trabalhando pra tentar conter ali a destruição, né, os incêndios causados por conta desse ataque de foguetes. Ele ainda pediu novamente pra que seja introduzido ali uma zona de exclusão da Ucrânia, porque tinha já uma zona de, uma zona safe, digamos assim, pro civis saírem, só que parece que o Putin não tava cumprindo esse acordo. Tá doideira. E ele disse ainda o seguinte, ó. Somos seres humanos e este é o seu dever humanitário de nos proteger, de proteger as pessoas. Vocês conseguem. Ele pediu pros russos se manifestarem contra a guerra, né. Mas não tá dando não. Tem russos que tá tentando lá e tá se lascando. Rússia adota cartão de crédito chinês. Bom, ao longo da invasão russa, ela vem sendo cancelada de tudo quanto é coisa. Vocês veem aí, desde de futebol, videogame, transação bancária, né. E quem também cancelou a Rússia foram os cartões de crédito, né. Os maiores aí, Visa e Mastercard e também o American Express. E após esse cancelamento, parece que o Putin encontrou uma solução. Tinha a carta na manga pra evitar que os cidadãos russos ficassem sem aí seus cartões de crédito. Que é a Union Pay. A Union Pay é uma bandeira aí de cartão de crédito lá, diretamente da terra do Xi Jinping. Olha aí. Ah, galera, rapidinho aqui um aviso pra você que tá passando por alguma dificuldade financeira na sua vida e quer sair dessa, tá, quer se preparar pra essa crise, né. As coisas tão tudo aumentando, ganhando de 2 a 5 mil reais por mês. Fica comigo até o final desse vídeo, beleza. Que eu vou te mostrar, que eu vou te provar e mostrar também como pessoas estão fazendo pra driblar essa crise. E eu vou te mostrar um método que eu tô aplicando, que tá fazendo eu tirar aí mais de 5 mil reais por semana. Vocês vão ver só. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, então a Union Pay, apesar de eu nunca ter ouvido falar na Union Pay, né, ela é bem conhecida. Principalmente lá na China, obviamente. O Banco Central da Rússia anunciou nesse último domingo que os principais bancos do país vão começar a emitir cartões de crédito da Union Pay. Então, não penso que a Union Pay é pouca coisa, não, porque é a maior rede de cartões do mundo. Apesar de eu nunca ter ouvido falar. São mais de 7 bilhões de cartões em circulação. Olha, é como se cada ser humano nessa terra tivesse um cartão da Union Pay. Olha aí, que doideira. É claro que 99,5% desses cartões estão lá na China, né. Porque só 0,5% dos pagamentos feitos com esse cartão foram fora da China. Então, tá aí, né. Então, ele indica aí que os chineses têm um monte de cartão, né. Porque, pô, tem 7 bilhões. 99,5% tá lá na China. Pô, não tem 7 bilhões de chinês, pô. Então, pô, cada chinês tem aí pelo menos uns 7 cartões. Então, caramba, hein. Os caras gostam de gastar mesmo. Bom, de toda maneira, isso também nos leva pra próxima notícia. Putin ou Collor? Bom, quem diria que o presidente Collor aqui do Brasil tá fazendo escola, não é? O Putin anunciou também no último dia aí que fará o confisco de dinheiro nos bancos oficiais da Rússia. Olha aí, né. Os russos devem estar muito felizes, né. Pra quem não tá entendendo, a gente já fez um vídeo aqui falando, né, contando essa história do dia que o presidente Collor confiscou o dinheiro da galera aí, dos brasileiros, né. Bom, a diferença é que lá na Rússia esse confisco seria de dinheiro ilegal. Pô, depende do ponto de vista, tá. Porque, ó, seria um dinheiro aí que não for compatível com o que você declarou nos últimos 3 anos. Então, tipo, o excedente você se lascou. Você vai perder mesmo e já era, sem choro, né. Além do dinheiro, essa lei também se aplica pra imóveis, carros, ou qualquer coisa que o governo possa tomar de você e poder gerar receita. Essa é a maravilha, né. A maravilha. Os russos devem estar pulando de alegria nesse momento. Crianças estão sendo presas na Rússia. Bom, é claro que muitos russos, na verdade, a maioria deles não estão nem um pouco felizes aí com essa guerra, né. A maioria não quer essa guerra porque a guerra não é bom pra ninguém, né. Não tá sendo bom pra Ucrânia, que tá sendo atacada. Pros russos também não, que estão sofrendo ali com todas essas novas medidas pra tentar controlar ali um pouco a economia, né. Então, eles estão sofrendo também com essas sanções, obviamente. E mesmo sendo governados aí por um tirano, né. Eles não têm liberdade de se manifestar ali no governo do Putin. Muitos civis nas ruas estão tentando ir. Estão indo pra rua pra se manifestarem e pedirem o fim dessa invasão, pedirem o fim dessa guerra. É claro que é difícil você se manifestar ali nesses países aí autoritários como Rússia, a própria China, né. Quando as autoridades vêm em algum focozinho de manifestação mesmo, que pacífica, obviamente, eles já vão ali e prendem a pessoa, enfim. E o absurdo vem agora porque em alguns locais, né, crianças foram presas por autoridades. Olha que doideira. A manchete é a seguinte, ó. Criança russa chora ao ser presa em Moscou por protestar contra a guerra na Ucrânia. Sete meninos e meninas foram para trás das grades junto com as mães por se manifestarem contra a invasão do país vizinho. Que absurdo, né, cara? Que absurdo isso, cara? O que a gente tá vivendo, né? Então foi divulgado aí fotos e vídeos, se você não tá acreditando, sim, cara, prenderam as crianças, né. E elas foram presas, vocês acham por quê? Porque elas estavam atacando o Coctel Molotov na frente do palácio do Putin? Não, porque elas foram levar flores na embaixada da Ucrânia que fica lá em Moscou. Por isso que elas foram presas. Olha aí que beleza, né? Muito bom mesmo. É claro que as crianças tinham de 7 a 11 anos, elas foram levadas pra delegacia. Depois, em algumas horas, elas foram soltas. Obviamente, imagina também, por causa de levar flor lá, vai manter a criança presa aí por meses. Já pensou? Que absurdo. De toda maneira, já é ridículo, né, isso que aconteceu. Putin tem câncer terminal no intestino, diz jornal, citando fonte do Pentágono. Galera, tá a matéria aqui, ó, no Extra. Agora, muita gente não acredita, tá? E, ah, mas da onde você tá tirando isso? Não é mentira, é bait. Cara, a matéria tá aqui no Extra, tá bom? Então, eu vou até gravar a tela aqui pra vocês verem, que eu não tô inventando, tá? É óbvio que isso não tem nenhuma comprovação, até mesmo porque, imagina, né, se algum estatal russa iria anunciar isso ou se o próprio Putin iria falar isso. Mas tá a matéria aqui no Extra, ó. Putin tem câncer terminal no intestino de jornal, citando fonte do Pentágono. Vladimir Putin tem câncer terminal no intestino, de acordo com relatórios de inteligência do Pentágono e da Ucrânia, citados pelo jornal britânico Dale Star. Cara, você pensa, um cara que tá em fase terminal, se isso for verdade, né, ele não teme nada, véi. Não teme nada. Vai tacar uma bomba nuclear lá e boa mesmo, mano. Vou morrer mesmo? Você tá maluco, Joe? Olha aqui, ó. Acredita-se que o rosto inchado do presidente da Rússia seja um sinal de que ele esteja tomando medicamentos quimioterápicos ou esteroides. Sua expressão carrancuda mostra que ele está em constante dor, dizem fontes americanas. Segundo elas, isso poderia tê-lo tornado mais agressivo, ou ele pode estar atacando a Ucrânia neste momento, pois sabe que está morrendo e quer deixar um legado. Que bomba, velho. Que bomba, cara. Ó, um ex-oficial de inteligência militar que agora trabalha no Pentágono disse que analistas estudam Putin 69 anos, tá? De hoje, então. E acreditam que ele está gravemente doente, ó. Aqui abre aspas, precisa analista. No passado, vimos ele sorrir, mas em 2022, há poucas fotos dele parecendo feliz. Outra aspas aqui, ó. Seu olhar sugere que ele está com dor e nosso pessoal sugere que seu olhar de raiva é provavelmente o resultado dele estar vivendo em agonia. Nosso pessoal acredita que ele esteja doente. E ele está preocupado com a Covid, pois mantém sua equipe à distância. Isso também eles estão dizendo porque nas reuniões que o Putin está fazendo com os militares de alta patente, os caras estão lá no escambau, velho. Ele está na ponta da mesa, os caras estão lá longeão, mano. Porque também, essa seria aí outra parte da teoria, que seria aí um medo dele contra a Covid, entendeu? Por estar debilitado, fazendo comioterapia, o Covid poderia ir... Bom, essa seria uma teoria. Agora a questão é a seguinte, ele não está aparecendo perto. Porque assim, ele poderia até fazer reunião longe, mas você não vê ele perto dos outros, mano. Igual ele fazia, porque ele aparecia perto de outros líderes e não sei o quê. Nas reuniões, pode ser que ele esteja longe, mas você não está vendo ele hoje, próximo da galera, entendeu? Então assim, não sei. É uma teoria, né, galera? A gente não está afirmando nada aqui com certeza mesmo, porque não tem como saber, né? Quem sabe isso aí é só o Putin. Mas isso com certeza explicaria muita coisa, não é verdade? E aí, comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha realmente que ele possa estar com câncer terminal e por isso o cara está loucão? Cara, se ele realmente estiver, aí Deus tenha misericórdia da gente, cara. Porque o cara vai apertar um botão lá a qualquer hora. O cara vai morrer, velho. Não tem nada a perder, né? Pessoal, agora esse recado é pra você que ficou até o final do vídeo e quer mudar de vida. Quer mudar a sua situação financeira. Quer ganhar dinheiro ganhando de 2 a 5 mil reais por mês com o seu celular e o acesso à internet. Pode ficar tranquilo que não tem nada de ilegal, nada de chamar pessoas, de criptomoeda. Nada, eu também nem colocaria aqui em risco a minha imagem e a confiança que você tem em mim. A gente está falando aqui de uma maneira 100% honesta de ganhar dinheiro pela internet. E através desse método eu estou conseguindo tirar mais de 5 mil reais por semana. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Pessoal, a gente está aqui na plataforma, então. Vocês podem ver o filtro aqui, está nos últimos 7 dias, tá? E aqui o total. Olha isso, galera. Esse é um valor que eu não imaginaria que eu conseguiria fazer num mês inteiro. Imagina em uma semana. Eu estou mostrando isso pra provar pra vocês como qualquer um consegue. Porque muita gente não tem ideia, mas eu era uma pessoa comum, assim como você, provavelmente, que está me assistindo aí. Eu trabalhava num trampo que eu não gostava. Eu ganhava mal. Ganhava 1.200 reais no mês. Chegava no final do mês, eu tinha que pagar os boletos e não sobrava nada. Não sobrava nem pra comprar uma roupa que eu estava querendo. E eu estou contando isso pra provar pra vocês que qualquer um consegue, independente da sua idade, do seu grau de escolaridade, se você sabe muito de internet ou sabe pouco de internet. É exatamente por isso que eu estou trazendo essa oportunidade pra você. Porque pessoas simples, sem nada de especial, estão conseguindo mudar de vida. Estão conseguindo dar uma qualidade de vida melhor pra sua família através desse método. Através dessa nova profissão. Galera, é claro que eu não estou falando de dinheiro fácil, tá bom? Antes que alguém comente aí, ah, dinheiro fácil não existe. Não é dinheiro fácil. Tem muito trabalho envolvido. Mas se você se dedicar e aplicar tudo que vai ser ensinado pra você, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Se você quer mudar a sua situação financeira, clica no link que vai estar aqui embaixo. Que você vai ser direcionado pro WhatsApp do meu amigo Tiago. O Tiago, ele é o meu mentor. Ele que me ensinou tudo sobre essa nova profissão. Então, chama ele lá no WhatsApp, adiciona ele também pra poder aparecer a sua fotinha tudo certinho lá. Que ele vai liberar pra você um mini curso 100% gratuito. São quatro aulas rápidas e online que vão te ensinar a você a transformar seu celular numa máquina de fazer dinheiro. Então não perde tempo, tá galera? Tem muita gente mudando de vida de verdade enquanto você tá aí fazendo sempre a mesma coisa esperando resultado diferente. Então clica aqui embaixo, no primeiro link da descrição e chama ele lá. É isso. Até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.